Música Sobre as inovações em tecnologias educacionais, a gente pode olhar com duas vertentes. Uma relacionada às tecnologias em si, que eu considero a mais revolucionária, que é a inteligência artificial, o deep learning hoje, que evoluiu muito nos últimos anos, principalmente nos últimos três anos, e agora ele está realmente pronto para ser usado para práticas do dia a dia. E com relação à metodologia, o que tem de tendência são a utilização de micro learnings, que são pílulas de conhecimento, que são mais curtos e estão mais adeptos à sistemática contemporânea da sociedade, que é uma coisa mais rápida, mais dinâmica. Uma outra tendência que eu considero em termos de metodologia são as learning experiences, que são o quê? Que são imersões, são experiências de educacionais em tempo real. E, por fim, o ensino adaptativo. Então, o que é o ensino adaptativo? É você juntar todas essas tecnologias e essas metodologias, uma forma de ofertar para o aluno, para quem vai ser capacitado, um ensino diferenciado. Então, você vai moldando o conteúdo que vai ser entregue para esse aluno, com base em feedbacks que você recebe desse aluno. Então, o ensino adaptativo, na verdade, ele é uma tendência metodológica que vai usar muito de inteligência artificial para que você ofereça o que o aluno precisa e o que o aluno necessita na dosagem certa, com base em micro learnings. O que a gente vê fora do Brasil são investimentos pesados em educação de nível de programação, desenvolvimento. E o Brasil, ele precisa investir muito também nisso, porque a gente é uma mão de obra que é a base da utilização dessa tecnologia. Em contrapartida, eu acho que precisa também um pouco da mudança de mindset das pessoas envolvidas, principalmente da área de educação, que é um mindset um pouco diferente, um mindset com um pensamento computacional melhor para resolução de problemas. Então, eu acho que o Brasil, ele está avançando muito. A gente já ouve falar de outras experiências com o uso de ensino adaptativo, mas eu acho que ainda tem um caminho muito grande para a gente seguir em termos de desenvolvimento, de conhecimento mesmo na área de tecnologia, nessas tecnologias exponenciais, principalmente inteligência artificial e na aplicação prática no ensino e principalmente do modelo mental de quem está envolvido nesse processo. E aí E aí E aí Tchau.